Fala pessoal, Gustavo Freitas por aqui e começando aí mais uma live. Estou querendo ver uma coisa e falar outra, calma aí pessoal. Respira. Fala pessoal, Gustavo Freitas aqui. A gente está começando aí mais uma live dessa série que a gente está fazendo aqui, trazendo os palestrantes, barra professores, lá da segunda edição do Expert em Google AdSense, para bater um papo aqui com a gente. E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer pergunta, e aí a gente vai respondendo. Então, é um bate-papo, se vocês perguntarem, o assunto pode evoluir. Então, depende de vocês a gente ficar aqui meia hora ou cinco horas. A Carla falou que hoje ela fechou a agenda dela para a gente, então até meia-noite está tranquilo aqui. Né, Carla? Até meia-noite é hoje. Gustavo, boa tarde, boa tarde para todo mundo que estiver aí acompanhando a gente. Obrigada pelo convite da live, para mim é sempre um prazer poder fazer parte desses projetos que você faz. Você já estava aqui quando era mato. E aí, meu Deus do céu, tem que lembrar disso? A gente sempre lembra disso, sempre que a gente está em alguma live, alguma coisa, a gente comenta isso. Meu Deus do céu. Ó, então vamos lá. Tem gente aí já dando boa tarde, mas vamos lá. O pessoal vai chegando devagar. O brasileiro, ele chega sempre depois do horário. Se chegar no horário, se chegar no horário, não é brasileiro. A gente vai tocando. Espera aí um pouquinho, cadê o meu? Fique à vontade. Hoje eu estou meio enrolado. Mas vamos lá. Então, vamos começar com as perguntinhas aqui. O que a gente pode agitar aqui? E aí o pessoal vai chegando, o pessoal vai perguntando. Então, vamos lá. Ô, Carla, primeiro, fala um pouco aí para quem... Acho que são poucas pessoas aí do meio de blog, Google AdSense, que a gente conhece. Mas fala um pouco para quem a gente conhece. Quem é a Carla Witt? Boa. Olha, eu... Algumas pessoas já devem saber. Quem não sabe, bom que já vai ficar sabendo agora. Que eu comecei como redatora. Eu peguei alguns trabalhos de freelancer para fazer lá em 2016. Se eu não me engano, foi em 2016. Eu fiz esses trabalhos com um amigo meu da faculdade. Então, em 2017, eu comecei a trabalhar para esse mesmo amigo meu, só que de forma fixa, ao invés de fazer só esses freelas que eu fazia. Acho que tem uns seis, oito meses, mais ou menos, trabalhando para ele. Eu resolvi que eu queria me aventurar aí como redatora e trabalhar sozinha. Até porque eu tinha muita curiosidade de entender o porquê que eu fazia aqueles artigos. Eu queria saber quem que eram aquelas pessoas que comprava aqueles conteúdos. E o mais importante, eu queria saber aonde que eu ia encontrar essas pessoas que comprava esses artigos. Porque eu queria vender para elas de forma direta. Eu queria mais ficar tendo esse tipo de intermediação. Então, eu me inscrevi em uma plataforma. Alguns devem conhecer, que é o Orkana. E eu trabalhei um pouco de tempo lá para alguns clientes no Orkana. E me colocaram num grupo, Gustavo. Num grupo de publisher. Lá tinha o Douglas, o Marcelo, o dono da Joint, o dono da OTZ. Tinha outros publishers também. E o Douglas foi um cara que quis me trazer para trabalhar alguns, fazer alguns trabalhos para ele de forma mais individual. E ele queria me pagar por mês. Ele falou, olha, eu vou te pagar uma vez no mês. Falei, tá bom, mas você tem dinheiro para me pagar? Porque eu já tinha tomado alguns calotes, né? Você sabe como é a internet. A gente eventualmente toma alguns calotes. E o Douglas falou, não, peraí. Me ligou e mostrou a tela do AdSense dele. Ali que ele estava fazendo 400 dólares por dia. Para poder me provar que ele tinha como pagar. E, Gustavo, na hora que eu vi. Eu não sabia que era dólar. Mas, assim, na hora que eu vi que ele fazia 400 dólares por dia. Que era muito mais do que eu ganhava. Eu só pensei que eu queria fazer aquilo. E que eu precisava aprender. E foi naquele momento que a minha jornada enquanto PubShare começou. Foi, com certeza, essa chamada aí do Douglas. E esse compartilhamento de tela mudou toda a minha vida. Acho que a primeira coisa que você pensou foi assim. Meu Deus, eu estou cobrando muito barato. É. Não, e o mais legal é que o Douglas... Não é puxando o saco, não. Mas puxando o saco também. Porque ele é um amigo que a vida me deu. Ele foi o primeiro cliente de artigo que me pagava comissão. Em cima de quanto ele ganhava nos artigos. Então, assim, eu não sei quanto que eu ganhava. Mas ele me passava uma planilha lá que eu não entendia nada. E aí foi quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, foi ali que começou a minha jornada. Meu interesse por esse assunto. Agora que eu entendi o trocadilho. Join nada? Você falou? Não, mano. Devo ter falado errado. É porque eu achei que você estava fazendo um trocadilho com join. Aí, ó. Não, não. Aí, pessoal da join, ó. Se eu falei errado, é que tem uma maldição da live que me persegue, Gustavo. Eu ligo a câmera e eu desaprendo a falar. Eu tenho o péssimo hábito de, em live, falar estragã. Eu já vi você falando isso algumas vezes. Essa questão da maldição. Mas olha só. É interessante que você foi alguma vez e falou de novo. Eu falei, join nada. Não, eu que viajei na live. Aí eu falei, nossa, olha só. Eles estão usando a join, usando troca. Que legal. Mas aí, pessoal da join, ficou. Então, vocês podem começar a usar isso. A join nada. Depois você paga um royalties para mim e para cá. E está tudo bem. Isso. A cara por ter falado e eu por ter... Por ter pegado no ar o que nem eu tinha entendido. Então, vamos lá, então. Ô, Gustavo. Só mata uma curiosidade minha. E de 99% dos publishers... Se eu comecei em 2016, quando foi que você começou? Não, 2016 como redatora. Eu comecei em fevereiro de 2008. 2008. Oito anos antes. A monetização de blog no formato... Não no formato que a gente conhece hoje, mas o início dela foi por volta de 2003, 2005... 2003. Então, você pegou ainda bem o começo mesmo. Peguei na época boa. Você criava um blog hoje e ele já estava aprovado? Olha, eu sou da época do bloco de link e da época que uma conta aprovava todos os blogs. É, bloco de link era bom demais. Nossa, bloco de link era bom. Mas tá bom. Vamos parar de ficar... Remoendo o passado. O passado ficou para trás. É, deixa eu continuar. Então, vamos lá. Olha só, cara. Em que momento que você percebeu... Eu não sei se foi nesse momento aí que o... Não deve ter sido esse momento que o Douglas te mostrou, porque você ainda não era seu. Você nem sabia como fazer aquilo. Mas em que momento que você percebeu que podia viver de blogs aí com a AdSense? É, não posso deixar de mencionar que aquela chamada do Douglas ativou o que eu precisava, sem dúvida. Mas, sendo mais específica para a tua pergunta, na época, com o artigo, eu já estava fazendo mais ou menos... Eu fazia um pouco mais de 3 mil reais. Tinha alguns meses que eram um pouco mais gordinhos. Então, se eu conseguisse fazer o mesmo valor de blog, para mim, já estava bom. Só que eu, Gustavo, imagina que você tenha começado da mesma forma. Eu não fazia muita ideia de como que eu ia fazer para isso dar certo. Pela falta de conteúdo, pela falta de informação. Mas eu tinha certeza que eu precisava fazer dar certo. O meu primeiro blog, ele foi banido em dias. Foi a conta de eu ficar feliz. Ia ficar triste. Porque eu provei e falei, agora eu estou rica. Agora eu vou fazer esses 400 dólares por dia. Mas, fui banida. Mas, eu já comecei outro. E eu levei, na verdade, um ano e sete meses para receber o meu primeiro pagamento. Ou seja, eu levei mais de um ano e sete meses para conseguir fazer 100 dólares. Eu recebi o primeiro pagamento. Mas, foi em torno do segundo pagamento, se eu não me engano, que eu acertei muito a mão. E eu consegui fazer, na época, em torno de dinheiro líquido mesmo, para colocar no meu bolso. Foi quase 10 mil reais. Ali, eu tinha certeza que eu ia conseguir viver disso. Inclusive, Gustavo, quando eu recebi esses 10 mil reais, cara, me deu um surto. Porque eu não sabia que eu era empreendedora. Eu nem entendia muito sobre empreendedorismo. Não entendia muito sobre blog. Mas tinha feito um valor significativo. Estava aprendendo gestão de tráfego. Eu surtei. Eu gastei tudo. Chegou no final do outro mês, eu não tinha dinheiro. Não façam isso. Cara, gastei 10 mil reais em um mês. Fiquei... Foi a época mais... Foi o mês mais louco da minha vida. Eu fiz tudo o que eu não fazia. Fui para a festa. Bebi muito. Não façam isso, gente. Porque eu não bebo. Então, dei surto. Você não saiu jogando dinheiro de aviãozinho, igual o Silvio Santos, não? O quê? Durante um mês, eu virei a rainha do camarote. Durante um mês, até o dia de acabar, né? Não, teve um dia que eu fiquei tão... Eu me considero uma pessoa generosa, mas um pouco boba às vezes. Eu fiquei tão assim com essa loucura de estar mudando um pouco de vida. E uma moça que estava de salto na festa e estava machucando o pé. Eu dei meu tênis para ela e fui embora sem tênis. Eu estava fora de controle. Eu fui embora descalça e falei, toma meu tênis aqui para você. Ah, quem tem esse tênis? Eu compro tênis. É. Mas é isso mesmo, né? É o vislumbre, né? É o vislumbre. É o madurecimento também. É, mas é importante. Você tinha quantos anos? Eu tinha 24. Está muito nova ainda, né? Muito dinheiro. Era muito dinheiro para 24 anos. 10 mil reais. Pois é, mas eu gastei em menos de um mês. Foi triste, mas aprendi, né? Pois você sabe que 10 mil reais não é muito dinheiro, né? Não, com certeza. Assim, para quem hoje recebe um salário, quando ganhar 10, vai surtar. Com certeza. Com certeza. Fica a dica aí, né, pessoal? Quando vocês ganharam dinheiro assim, tentem, pelo menos no início, né? Nos primeiros meses, no primeiro ano, manter o seu estilo de vida é muito difícil. Mas tentem. Porque você vai conseguir, eu sempre falo, quem trabalha com empreendedorismo, você tem que ter o equivalente, pelo menos a seis meses, para você poder viver tranquilo. Ah, eu devo 10 mil, eu gasto, por exemplo, eu gasto 10 mil por mês, eu tenho que ter 60 mil guardado. Para uma eventualidade. Principalmente, nós que investimos aí em tráfego, né? Porque, às vezes, você acerta a mão e precisa de um dinheiro, aí sim, aí é investimento. Aí você precisa daquele dinheiro para investir, no início você não tem. Precisa daquele gásinho extra, que é aquele 10 mil que você gastou. Acho que é uma coisa bem frustrante na nossa área, é isso. Quando você vai tentando, vai tentando, opa, deu certo, agora eu posso se calar. Aí você começa a se calar e você olha, ô meu Deus, mas eu não tenho limite no cartão, eu não tenho esse dinheiro para pagar o cartão antes para poder continuar investindo. Aí você tem que parar a campanha, ficar tudo redondinho, porque você não tem dinheiro. Aí você corre para um, corre para outro. Então, assim, isso é frustrante. Então, se preparem também para isso, né? Ô Gustavo, sabe uma dificuldade que talvez para a maioria das pessoas seja besta, que eu tive muito? O giro do cartão no investimento de tráfego pago. Isso foi uma coisa que até eu consegui entender e colocar no papel, tanto que até hoje, se eu precisar explicar para alguém, eu prefiro fazer isso desenhando, porque falando eu não consigo explicar. Juro para você, até hoje, a questão de como você vai cuidar do teu caixa em relação ao dia que você recebe, em relação às datas de fechamento do cartão, em relação às datas de pagamento do cartão, eu só consigo explicar se for desenhando, porque falando, ainda, para falar, ainda fica confuso. É complicado mesmo, porque você tem, a gente tem muitas coisas, né? Tem o Google Ads que vence, que cobra numa época, tem o Facebook que vai cobrando um valor, mas que todo dia 13, deu 0,001 do dia 13, ele, puf, mete o facão, e aí tem isso e tem aquilo, e aí o Google Adsense, que é lá para o dia 22, então, isso na cabeça é muito número mesmo. Por isso que eu falo, é importante a gente ter uma reserva, porque a gente vai, agora, quem vive ali no fio da navalha, é mais um gerenciamento que chega em cima de quem já tem mil e uma coisas para resolver no dia a dia, né? Sim, com certeza. A gente vai aprendendo. A rotina vai trazendo esse amadurecimento para a gente, com certeza. É, o aprende, o delega, né? Tem que ser mais ou menos assim, porque a gente tem muita coisa para fazer na nossa área, né? Isso foi uma coisa que me travou durante muito tempo, porque eu comecei sozinho, fiquei sozinho por muito tempo, depois eu não queria delegar. Ah, não, isso aqui eu gosto de fazer, aquilo ali também, isso aqui também, isso aqui também. Mas não era gostar, era realmente centralizar a coisa. Eu sofri disso um tempo também, o escritório também veio com parte disso, porque eu, a gente não pode, né? Eu, você e todo mundo, a gente não pode começar a entrar também naquela ideia de que só a gente sabe fazer as coisas. As outras pessoas também, se forem bem instruídas, elas vão conseguir fazer tão bem quanto a gente faz. Então, para mim, foi bastante importante também delegar a função. Ainda sigo no processo de delegar algumas funções e criar pessoas dentro da minha empresa que muito em breve serão líderes naquilo que elas foram selecionadas para fazer, porque realmente é um desafio delegar as coisas. A gente tem que ter muita empatia com as pessoas que estão aprendendo e muito, um certo nível de carinho também, porque elas estão aprendendo. É isso aí. A paciência, às vezes, é o que nós continuamos com nós mesmos, né? Isso. Nem o carinho que nós continuamos com nós mesmos. Não, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente dura comigo mesmo. Não, é, eu também. Então é difícil as pessoas trabalharem com a gente. Porque a gente tem um nível de exigência muito grande com nós mesmos, né? Então... É, eu sou um pouco dura comigo. Mas sempre, sempre tento, e acho que eu tenho conseguido manter essa questão da simpatia com as pessoas que fazem parte ali da minha equipe, para que elas queiram ficar também, né? Para que se desenvolvam e queiram ficar. Isso, para mim, é bastante importante. Isso também. Vamos lá. Para iniciantes, você recomenda o Google AdSense ou o AdEx? Boa pergunta. Olha, até mesmo para quem está começando hoje e pensa aí para um AdEx, está tudo bem. Cada um escolhe o que quiser. Mas eu reforço que você vai precisar do Google AdSense. Ou você nunca vai realmente conseguir gerenciar o seu inventário de forma completa. Por quê? O Google AdSense, ele vai abrir todas as portas para você. É o Google AdSense, o seu Google AdSense, a sua conta, que vai deixar você criar uma conta AdManager, se você não consegue criar uma conta dentro do Google AdManager, se você não tem o AdSense. Então, você acaba, quando você entra numa rede AdEx, que você não tem o AdSense e, consequentemente, você não tem o AdManager, você vai ter que gerenciar o seu inventário com o que a rede te oferecer. E não é que é ruim, mas eu vou chamar de não tão bom quanto ter o seu próprio, sua própria ferramenta de gerenciamento. Porque você vai ter uma dashboard. Existem redes que nem Dash te dão. Elas te dão prints. Então, você imagina, você tem que gerenciar o seu negócio com prints. Isso porque lá atrás... Não, eu já fiz isso. Isso porque lá atrás você não quis criar um AdSense. E respondendo a sua pergunta, que eu quis explicar antes de responder, começa no AdSense. O AdSense vai te abrir todas as portas. É o AdSense que vai te ensinar coisas básicas. E, às vezes, coisas bobas, como, por exemplo, que dia que eu recebo? Como que eu cadastro um método de pagamento? Não que você não vai aprender isso no AdEx, mas se você não tiver o AdSense, quem vai te pagar é a rede AdEx de forma direta. Quando você tem um AdSense, a rede AdEx consegue configurar ali para você o quanto é a porcentagem dela e o quanto é a sua. Ou seja, você recebe do Google. Traz ainda mais segurança para toda a sua operação. Então, começa no AdSense. AdSense, por mais que você ouça que eu já estou no... Tem o meu projeto no AdEx, não sei se o Gustavo também tem. Mas, cara, foca no teu AdSense. Foca em aprender, se desenvolver, que com certeza você vai conseguir ter resultados muito melhores num contexto mais amplo aí do teu crescimento. Concordo plenamente com você. E eu gosto até de desmistificar uma coisa, porque do metade do ano passado para cá, surgiu essa conversa maior de AdEx, AdEx, AdEx. E o pessoal começou, por isso que eu não estava ganhando dinheiro, porque eu estava no Google AdSense. Então, agora eu vou configurar a AdEx e eu vou ganhar dinheiro. Então, não é isso. Inclusive, eu acho que sem a pessoa ter um sucesso no Google AdSense, dificilmente ela vai ter lá na AdEx, porque é uma parte do negócio. E o restante? Criação de tráfego, criação de conteúdo. Eu gosto porque você fala muito sobre o conteúdo e você fala de uma maneira bem assertiva, né? Falando do pessoal ter muito cuidado com o conteúdo. É uma coisa que eu tenho falado muito também e que tem me preocupado muito. Essa questão de gerar conteúdo por gerar. Eu não sou muito a favor disso, mas tem que se gerar conteúdo quando realmente ele vai tanto agregar valor para quem está lento com agregar valor para nós, né? Vai gerar um dinheiro melhor, vai atrair anunciantes melhores, né? Então, assim, se a pessoa, ela acha que é só isso que está fazendo ela não ter dinheiro, não ter sucesso com o seu negócio online, infelizmente ela vai lá e depois vai sair, como eu vejo gente pulando de mês em mês, de uma para outra, e da que saiu, é péssimo. Aí vai para outra e fica lá, nossa, que maravilha, daqui a um mês, nossa, isso é péssimo. Por quê? Porque ele não está sabendo. Ele nem sabe. Ele quer que a Dex ganhe dinheiro para ele e entregue dinheiro para ele. E não é assim, né? É bem por aí. Inclusive, eu estou lá na Joy, né? Estou no início de operação lá ainda. E, inclusive, eu já até... Amanhã o Douglas vai fazer uma live aqui também comigo. Mas mais para frente, eu vou trazer novamente aqui mais o Rafa. Eu até comentei quando eu fiz lá o podcast com eles, de que para eles desmistificarem um pouco isso, tá? Porque é uma Dex muito séria, Joy. Sim. E eles também se preocupam com isso. Vão ficar com esse estigma de que ah, é só eu ir para a Dex, só eu ir para a Dex. Não adianta. Você tem que ir para lá quando você tiver maturidade. Você já investiu, você já ganhou os seus primeiros... seu primeiro dinheiro ali, já... Opa, agora você já fez igual a Carla, já gastou tudo no mês só. Aí você falou, opa, agora já é só para o seu experiente. Agora eu posso ir para lá. Porque agora sim, eu vou tirar o melhor proveito dessa parte. As outras você já tem que ter dominado. Não é de quanto. Aí chega lá, o negócio começa a dar bom e você não sabe mandar tráfico. O que adianta isso? Você vai se frustrar. E outro ponto, que é... Às vezes você fica criando demandas que são totalmente desnecessárias se você tivesse conhecimento para não criar aquela demanda. Como por exemplo... Ah, nossa, meu ECPM está baixo. O que aconteceu? Cara, às vezes a rede não tem como saber a tua operação. Às vezes pode ser alguma coisa da rede? Pode, mas em grande maioria das vezes vai ser algo que você fez. Vai ser uma movimentação natural do próprio mercado para aquele momento, para aquele dia, para aquela hora. E quando você tem mais conhecimento, você acaba não empacando tanto o que você tem que fazer dependendo só de uma resposta do teu gerente de contas, por exemplo. E Gustavo, também para poder pegar gancho do que você começou falando sobre eu pesar tanto em conteúdo, acredito que tenha muita participação por eu ter começado como redatora. É algo que eu sou bastante grata de ter comentado, de ter começado assim. E é algo que eu falo, que eu tento recomendar para todo mundo. Entendo que nem todos vão ter essa aptidão para a escrita. Mas também, por outro lado, eu acredito que a maior parte das pessoas que dizem não ter aptidão para a escrita são pessoas que não tentam. Então, tentem escrever, pessoal, porque é muito importante para o desenvolvimento de vocês. Tentem escrever. É cansativo, é chato mesmo. Mas é o nosso trabalho, faz parte. E a ferramenta, o chat de EPT ou qualquer outra inteligência artificial está aí para ser uma ferramenta para te auxiliar. Então, aproveita disso, mas não deixa de ler, não deixa de fazer os toques humanos que só você vai conseguir fazer. Isso aí. A última pergunta aqui, para depois começar a ler aqui, que o pessoal está comentando aqui no chat. Qual o nicho que você já trabalhou e nunca mais trabalharia? E por quê? Qual o nicho que eu já trabalhei e que eu nunca mais trabalharia? Olha... Eu tenho vários. Claro que você tem também. Mas fala um aí. Eu vou te falar a minha percepção sobre esse assunto. É óbvio que a minha jornada tem erros. Eu já errei algumas coisas. Já errei muitas coisas. Fala algumas. Já errei muitas coisas. Eu posso até ter errado, até mesmo na qualidade dos artigos em algum momento. Eu já errei. Mesmo eu tendo começado como redator em algum momento, eu já errei em relação à qualidade dos artigos. Mas, sinceramente, eu nunca fiz conteúdo mentiroso. Eu nunca fiz nichos que têm foco, sei lá, de enganar as pessoas. Ou nichos que não são tão bem vistos assim. Eu não me recordo de um nicho que eu não trabalharia. Eu acho que com o tempo e o amadurecimento, às vezes a gente olha para trás e pensa que, hoje eu faria diferente, possivelmente melhor. Mas é mais nesse sentido mesmo. Eu não sei se tem um nicho que eu não trabalharia nunca. Eu nunca tive blog de encapsulado de placebo. Então, eu estou tranquila. É isso aí. Então, está bom. Não tem nenhum nicho assim. Um nicho, cara, que eu não falo. Então, fala um nicho que você trabalha, que é o melhor que todo mundo deveria trabalhar. O melhor, eu vou falar. Receitas brasileiras para o Japão. Podem fazer. Receitas brasileiras para o Japão? Isso, anuncia lá para o Japão. Eu acho que... Então, vamos embora. Façam, pessoal. Depois vocês vão lá no Instagram da Carla falar se deu certo ou não. Você sabe que esses dias... Esses dias nós já tem um tempo. Eu tinha comentado, cara, alguma coisa nos stories. Eu não lembro exatamente o que era agora. E depois uma aluna veio comentar que ela fez a ideia que eu tinha falado brincando. e ela estava tendo resultado. E eu não lembro o que era. Se era um conteúdo sobre traição. Me fizeram uma pergunta e eu respondi brincando. Mas ela levou a sério e testou e aparentemente deu resultado para ela. Pensei, putz, devia ter sido eu para testar, né? Mas que ponto deu certo para ela. Mesmo quando o Carla fala brincando, as coisas estão certas. Isso que é uma empreendedora de sucesso. Está vendo? Mesmo quando ela quer zoar, ela toca e o negócio vira ouro. Está vendo? Nossa, quem dera. Vocês veem os tombos que eu já tomei. Olha só, pessoal, deixa eu falar. A Carla, ela foi palestrante. Nossa, agora ela ficou com medo. O que esse cara vai falar? Ela foi palestrante na primeira edição do Expert em Google AdSense. Aconteceu em São Paulo ano passado, dia 15 de setembro. E eu convidei ela para palestrar. Ela sempre fazendo os vídeos. Agora ela é toda blogueirinha no Instagram e tal. Então, show de bola mesmo. Seu conteúdo, quem dera. Atriz. Não conseguisse fazer isso. Atriz, minha Globo está perdendo. Liberando uma nova skin. Aí, daqui a pouco... Aproveita, pessoal. Daqui a pouco ela vai fechar o curso, vai fechar os blogs, tudo vai ser atriz da Globo. Vou parar de complementar as pessoas da rua. Não, não, não tirem fotos. Não, não. Vocês viram que ela está até andando de gladiadora para lá e marcar o pessoal tudo olhando estranho. Meu Deus, o que essa mulher está fazendo? É minha roupa normal, gente. Vocês vão ver como é que eu estou agora. É super herói, super heroína. Mas aí, olha só. Aí eu vou e convido ela. Ih, rapaz, eu aceito, mas eu nunca palestrei. Como assim você nunca palestrou? Você fala... Você dá aula, você fala em vídeo, você toda... Ela falou, mas eu vou assim mesmo. E ela foi. E quem assistiu nem percebeu que era a primeira palestra. Palestra presencial. Foi minha melhor palestra. Foi a única. Até hoje, não. Até hoje. Até dia 19 ou 20 de abril. Isso. Olha o sarrafo subindo, pessoal. E aí, agora estou sabendo que está chovendo, o convite, tudo com até lado. Estou sabendo aí, pessoal te convidando para palestrar aqui, palestrar ali. Nossa, então. E agora eu vou ter que ir. E você não sabe o que eu arrumei, né? Que eu prometi para uma das pessoas que me convidou que se ele me convidasse, numa brincadeira, até fosse no Stories, eu iria apresentar a vestida de gladiadora. E... Pô, já vou comprar o ingresso. Onde que é essa? Vai ser no... Em alguma cidade do Sul, eu acho. Eu acho que é. Vou estar lá no meio de um evento de marketing digital, que não é focado só em blog, mas vou aparecer de gladiadora. Oh, doideira. Aí sim. Isso é massa. Mas eu vou melhorar. Vou melhorar a minha roupa. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não aprendeu tanto como você pensa com o caso dos 10 mil, não. Será? Você continuou sendo um pouco imprudente em algumas coisas. É. Um pouco inconsequente. Ah, eu acho que... Mas é bom, é divertido para os outros. Não, eu acho que... Eu acho que tem uma história por trás. Não é como se fosse uma fantasia, sabe? Não é uma fantasia como se eu me colocasse num... Num picadeiro. É... Tem uma história por trás. Tem uma... Você sempre tem que começar contando a história, né? É bom que as suas palestras... É bom que a palestra você vai ser tranquila. O certo é o palestrante começar contando uma história para conectar. E aí começa contando a história do que você está vestido de gladiadora e pronto. Aí a pessoa fala... Ah, é gladiadora que ela está vestida. Depois eu te conto como vai ser. Cuidado, porque pode ser que eu esteja lá na plateia. Então vou lá. Ah, você vê o livro. Tanane Ávila. Ó, Letícia Ferre deu boa tarde. Carlin Pierre também. Eu não estou vendo os comentários. Deixa eu abrir aqui. Mas eu vou lendo também para você. Tanane Ávila. Boa tarde a todos. Feliz por ver a Carla por aqui. Ela é muito educada e generosa quando passa seus conhecimentos. Tanane, eu lembro por nome também. Está sempre me mandando perguntas lá. Isso aí. Ela está lá também na minha comunidade. Mosca Zaroia. Boa tarde, professor e Carla. Carla, como faço para ter acesso aos seus vídeos deletados? Adoro revisar seus conteúdos. Ai, nem me fala, cara. Eu, na hora, eu devia ter ocultado e eu excluí. Você não faz ideia de como eu fico triste por isso hoje. Ah, daqui a pouco eu gravo tudo de novo. Com certeza. Moisés Meirelles. Grande Moisés. A gente só trabalha com uma semana de previsão. Taca fogo no parquinho. Isso aí. Animais, é esse cheio da grana. Caralho, gente boa. Ia ser um dos palestrantes. Infelizmente, o conflito de agenda não foi possível. Direto de BH para o mundo. Sociedade Automotiva Mecânica Antigos. Rock. Boa tarde a todos. Tanane Ávila. Acredito que o gerenciamento via boleto possa ajudar no início, até que possamos delegar ou automatizar processos. Ali a questão de, quem estava falando de pagar. O que você acha? Você também faz com o boleto? Gustavo, na verdade, hoje eu faço com cartão e com linha de crédito. O boleto também, se tiver dinheiro, manda ver. manda um cartão e os pontos, né? Essa viajar é igual. Val Mazone, maravilhosos. Rafael Russo, grande Rafa. Falando da Joy aqui, estão tudo aqui. Salvações programáticas. Rafa, beijo para você. Amo você. A Débora Bacan também, também da Joy. Boa tarde, parabéns, Gustavo e Carla, pelo conteúdo. Débora, beijão para você também. Débora é maravilhosa. Ah, tá. Mas eu escolho que é uma pergunta. Pera aí, deixa eu voltar. Não, não entendi. Ah, não, eu fiz a pergunta aqui embaixo. Pera aí. Qual outra forma de monetização vocês estão usando, pensando em usar para diversificar as fontes de renda? Aqui estamos focando em criação de SaaS, né? Para o nicho que atuamos. SaaS, você sabe o que é? Você fez... Computação, não foi? Sim. Eu? É? Não, não, eu fiz faculdade de Direito. Eu só... Não, eu não fiz faculdade de Direito. Eu ia até a faculdade de Direito. Eu não fazia. Você ia por parte e ia na frente da faculdade, né? Eu chegava lá e ficava... Desde o segundo período, eu fiquei na biblioteca fazendo artigos, então, eu não... Não fazia faculdade de Direito. Só ia. Então, deixa eu te falar. Eu fiz sistema de informação, né? Não sei quem, outro dia, eu ouvi falar que você fez... Você fez o quê? Sistemas de informação. Ah, sistemas de informação. Na área de tecnologia, né? O SaaS é um software com serviço, né? Então, a pessoa se conecta e usa aplicativos baseados na nuvem, e por aí vai. Tem vários exemplos aí, né? E o Moisés está falando que eles fazem, né? Vão atuando nos nichos e vão vendo o que eles podem fazer ali dentro. Com relação a isso. Eu costumo... Então, eu vou falar primeiro aqui. Eu costumo diversificar da seguinte maneira, tá? Se puder lançar um produto, eu lanço. Se puder se afiliar a algo e divulgar um produto ou serviço. Eu tenho até falado muito isso com os meus alunos hoje. Hoje eu não crio mais nenhum... Nenhum artigo, não é nem blog, eu não crio mais nenhum artigo, se eu não puder associar ele a um produto ou serviço. Seja meu ou de terceiro. Mesmo que nesse momento eu não tenha um programa de afiliados para indicar. Ah, eu vou falar sobre determinado assunto. Por exemplo, eu vou falar sobre carros. Sobre um carro, o lançamento de um carro. Eu não tenho um programa de afiliado que eu possa indicar. Qualquer coisa, pode ser de seguro. Se eu não tiver, mesmo assim, eu vou associar aquele anúncio, aquele artigo, a página de vendas daquele carro. Lá da concessionária. Por quê? Para poder agregar valor para quem está lendo e atrair com o tempo melhores anunciantes. Os anunciantes vão ver que... Que eles conseguem acompanhar. Eles vão ver que o caminho que o lead está fazendo... E aí eu procuro trazer um lead mais do meio para baixo do funil. E eles vão ver que o lead está indo lá, preenchendo, conversando no WhatsApp. Pode não fechar a compra, porque não é assim também. Mas dando toda essa... Então, eu procuro fazer isso. É uma coisa que eu tenho procurado fazer muito. Então, é diversificar o negócio. Eu tenho falado isso com os alunos. Até vou abrir para vocês aqui. Eu estou regravando. Lá na comunidade, hoje, deve ter mais ou menos 20 cursos. Eu vou regravar 10. Tudo por conta dessa minha ideia aí. Vou ter que regravar 10 treinamentos. Estou gravando já um. Comecei hoje. Terminei de montar tudo. E hoje eu já gravei algumas aulas. E falando justamente sobre isso. Tanto que na busca... Hoje, quando eu for criar um novo blog, possivelmente vai ser semana que vem, para colocar também lá no curso, vou criar um novo blog, procurar um novo nicho, que ele já vai ser focado em produto ou serviço. Ah, justamente não vende, né? Eu até falei isso lá no curso. Mas se a gente tem que vender alguma coisa na licença, não temos que vender. Mas o processo de compra e venda, ele está totalmente relacionado se a gente quer ganhar muito dinheiro. Porque se a gente não coloca dentro do conteúdo da gente esse processo de compra e venda, a gente não vai nunca conseguir atrair os melhores anunciantes. E é aquilo que a Carla falou. Ah, meu ECTM baixou. Para quem está lá na licença, Ah, meu ECTM baixou e eu não sei porquê. Meu CTR está baixo. Meu CPC está baixo. É porque você não está conseguindo atrair os melhores anunciantes. Os anunciantes não estão percebendo que o seu conteúdo atrai o melhor público também. Isso é uma mão de via dupla. Não é uma mão única, não. Então, é mais ou menos isso que eu tenho feito. E você, Carla? Olha, os anúncios ainda representam a maior parcela do meu faturamento e dúvida alguma. No ano passado, no ano retrasado, 2022 para 2023, ainda do começo, a gente tinha aqui dentro da empresa também algumas afiliações, mas não eram afiliações de produtos para compra. Na época, eram produtos financeiros que tinham a conversão, a gente ganhava em cima da conversão desses produtos. Então, isso nesse tempo representou um valor um pouco mais significativo. Nada comparado ainda com os anúncios. O que a gente tem feito hoje é inserir do pouco a pouco outros tipos de afiliação também, desde que não atrapalhe nunca a nossa exibição de anúncios. O foco sempre, para a gente, ainda continua sendo muito mais exibição de anúncios, mas para aquele usuário que chegou até um determinado ponto de uma página ou de um ponto do meu funil, aí sim, a gente tenta colocar ali alguns links, como por exemplo, produtos da Amazon, que é algo que a gente tem já incluído na nossa... aqui dentro da nossa estratégia. Isso aí. Então, está vendo, pessoal? Tem que diversificar. Isso é coisa que a gente... Eu venho falando há muitos anos, tem que diversificar o negócio. Você pode ter um negócio que está com 90, 80% do faturamento. Beleza, mas você tem que diversificar. Para quando acontecer alguma coisa, você já ter um plano B ou C. Além do que alguns nichos, com o tempo, eles perdem realmente... Eu tenho um nicho que... Estava 90% dos meus ganhos há 10 anos atrás. Hoje, esse nicho não vale nada. Não vale. Pré-de-sense. Mas, como eu tinha público, como eu tinha o blog, acabei usando ele para outras coisas, e está lá, está cheirando. A gente não pode desistir de um blog, não é assim. Vamos lá. A Tanami. Estudar bem o tráfego pago é essencial. Há muitas coisas para estudar antes de mudar para uma próxima etapa, por exemplo, migrar para uma empresa adexa. É isso aí mesmo, também. Aí ela mesmo fala, sabe, pessoal? Quem gosta de ler, acaba mandando escrever. É mágico isso. Uma vez que começa, não paro mais as citações. Então, eu comecei um blog, na época que eu comecei, não tinha esse negócio de ganhar dinheiro com o blog. Eu comecei porque eu sempre amei muito ler e escrever. Eu queria escrever na internet. Se alguém ia ler, eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Mas deu certo. E eu ainda amo escrever. Então, uma vez ou outra, uma vez por semana, ainda tento escrever alguma coisa. Mas o meu tempo não permite, porque a gente acaba tendo que ficar muito aí nessa questão do gerenciamento do negócio. Se a gente ficar lá escrevendo artigo, realmente vai ficar difícil. Você, amava escrever também? Não. Você cobrava, né? Pois é, não amava, não. Mas eu, na verdade, eu nunca me imaginei como redatora. Eu sempre achei que esses tipos de trabalho que envolvem escrita eram coisas de pessoas que eram mais inteligentes do que eu na época. Do que eu julgava ser mais inteligente. Então, não gostava não, mas eu aprendi. Porque eu tinha demanda, eu tinha que entregar 10 artigos por dia. E aí você vai criando formas de você conseguir escrever e como você vai melhorando isso. É provável, Gustavo, que pelo menos eu não, nem se tiver um ranking no Brasil de os 100 melhores redatores, é provável que eu não entre nem como possibilidade. Mas eu ainda sou a prova viva que dá pra gente fazer uma boa grana mesmo você não sendo tão bom assim. Você vai melhorando aquilo que você não é tão bom assim. Mesmo que você não seja excelente, dá pra você fazer aí o seu dinheiro também, conquistar as coisas que você sonha. Isso aí. a disciplina, ela supera o talento. Com certeza. Você é uma pessoa disciplinada, porque 99% das pessoas talentosas vão achar que só o talento é necessário. Aí vem algo, como veio nos últimos anos, essa questão da inteligência artificial e quebra a perna com um monte de gente. Vamos lá, o Rafa Russo, live com dois professores monstros, é pra poucos. Certo, né, Rafa? E o Rafa é meu professor também. Então, sempre ensinando a gente também. Mas ele fica pulando fora, né? Se a gente quer que ele ensine, ele fica pulando fora. É, exatamente. Ele é assim, ele é meio bicho do mato. Vamos levantar a hashtag, tá? Rafa palestrante. Eu voto. Ele sabe que eu sou a pessoa que mais vota pra que isso aconteça. Então, estive lá pessoalmente, mas ele pulou pra lá, pulou pra cá, igual sapo, quando você joga na água fergando. Então, vamos lá, o Augusto olha. Opa, tô esperando no sul. Ó, o Augusto olha, falou que já tá esperando lá no sul. Já sabe o que é, já tá na primeira fila. Augusto, beijo pra você também. É, Moá, Moá, Moá é como minha madrasta chama meu pai. Meu pai é Moacir. Boa tarde, feras. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. A Débora, que é a minha filha, a mais velha, ela é redatora também. E, tanto ela como o Miguel, desde pequeno, sempre coloquei eles pra escrever nos meus vlogs, né? Pra ganhar o dinheirinho, pra eles dar um valorzinho pro trabalho do pai também. E, o Miguel, com uns 11 anos, escrevia, a Débora também mais nova. E Débora sempre gostou muito de ler, muito mesmo. E começou a escrever, né? Mas ela falava comigo assim, pai, eu nunca vou fazer o que você faz. falava assim, não, não quero, o que eu vou fazer? Aí, de repente, eu tava fazendo a faculdade de marketing, ela acabou não terminando, porque veio aparecendo outras oportunidades, ela acabou largando a faculdade. e agora ela é redatora, redator e copywriter, né? Então, assim, tá lá, tá lá na vida. De vez em quando, eu mando uns vídeos seus pra ela, ela fala, ela é redatora, ela tá bilionária. Olha, ela, ela com certeza teve o, já o pai trilhando esse caminho, né? Eu confesso que me orgulho muito do trabalho do meu pai, me orgulho demais da pessoa que ele é, mas eu dispenso, porque ele é borracheiro, o cara não ia dar conta. Ele levanta uns pneus que são gigantes, eu passo a vez. Ai, ai. O Ícaro, olha a galera lá. O Ícaro, Brambila, boa tarde, professores, vamos aprender com vocês. Oi, Ícaro, espero te ver lá no evento, hein, cara. Vamos lá, Justino Oliveira, boa tarde a todos. O Marcos, botou um solzinho aqui, o sol tá quente aí, Marcos, que aqui o bicho tá pegando. Aqui tá um sol pra cada cabeça. Aqui já é quente, tá mais quente ainda. Jamile Ribeiro, boa tarde, mas essa estratégia interessante, após a aprovação do Google, ou já pode fazer os artigos indicando o link desde o primeiro artigo? Você já tá falando dessa estratégia que a gente falou, diversificar o negócio. Deixa você falar primeiro, vamos primeiro. Opa, muito obrigada, vou responder aqui pra Jamile. Jamile, é o seguinte, tudo que a gente faz, tudo que a gente tenta fazer, a gente sempre se baseia no que a política do Google diz. Se a política permite, a gente faz. E o Google, ele tem uma política que ele fala que a gente precisa ter mais conteúdo do que anúncio ou conteúdo publicitário, seja qual for, seja um link de afiliado, seja um anúncio. Então, se você é um conteúdo, você tem um conteúdo de valor, ele tem mais conteúdo do que anúncio somado com links, com imagens, qualquer coisa que envolva ali um link de afiliação, você pode fazer. Eu não vejo problema e mais importante do que a minha opinião é o Google não ver problema. Então, eu não imagino que você vai ter nenhum tipo de impedimento pra fazer isso, não. Então, é isso. Tá falado. É você saber escrever, né? Eu tenho um... Eu já lancei curso de tudo, qualquer coisa, né? Então, eu tenho... Já lancei curso de venda, vender com uma filiada de blog, lá em 2015, 2016, chamava Venda Realizada, curso. Depois, teve um monte de gente que foi famosa que botou o mesmo nome no curso deles também, mas tudo bem. Esse curso, assim, tinha avaliação 100% lá no Hotmart, foi quase 150 graus, ela tinha avaliação 100%. Era um cursinho bem pequeno, as 8, 10 aulas, mas era direto ao ponto. E eu tinha lá um treinamento que eu vou colocar agora quando eu regravar, que era uma aula que ensinava sobre o artigo de conversão, que é um artigo voltado para vender utilizando o marketing de conteúdo. Ou seja, é um artigo publicitário, mas que as pessoas leem ele tranquilamente como se fosse um artigo comum. Então, vai ter isso lá também. E esse tipo de conteúdo tem que ser feito. Não adianta você pegar e... Ah, eu vou divulgar lá uma televisão lá do... lá do... da Amazon. Você vai pegar o texto lá, copiar e colocar aqui, acrescentar mais algumas coisas, ficar aquele texto engessado. O mesmo texto que está lá na página de vendas, um texto totalmente voltado para vendas, encaixa dentro do que está lá no regulamento. Tem mais texto publicitário, mais conteúdo publicitário do que realmente conteúdo normal. Não é aquilo que as pessoas estão procurando. Quando eu quero comprar um novo monitor e eu cheguei a uma determinada marca, que eu quero uma marca OAC, eu quero ele de 24 polegadas, eu quero ele assim, 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 até no valor tal, e eu pesquiso isso no Google ou em outro local, ou no YouTube, por aí vai, ou na própria plataforma que vende, o que eu quero, na verdade, é uma opinião, ouvir a opinião de terceiros. Então, quando eu chego num texto que é totalmente de vendas, está descancarado, aquilo não agrega nada para mim. Então, por que o Google vai querer também imprimir anúncio ali, se não agrega nada para o leitor, por que ele vai querer contar uma impressão ali para o anunciante? Atrapalhar as métricas do anunciante? Porque, uma coisa que eu tenho falado muito lá também, Carla, é a gente ter, eu quero ver até uma aula específica sobre isso, a gente ter a mentalidade do vendedor, a mentalidade do anunciante. Depois que a gente começa, o bom é que hoje a gente anuncia, que a gente começa, antigamente a gente não tinha essa mentalidade, hoje a gente tem que ter, porque a gente só fala mal do anunciante, o cara só quer pagar não sei quanto, aí quando a gente começa a anunciar, a gente quer pagar menos do que o cara está pagando, então a gente quer receber mais e quer pagar menos, então a gente vê, começa a aprender essa relação. E no final das contas é o anunciante que bota dinheiro no nosso bolso. Você começar a olhar para ele quase que como um cliente seu, a visão muda totalmente. totalmente. Isso aí, parceiro do seu negócio, ele está investindo no seu negócio. O José Gomes, boa tarde, está aqui de Fortaleza, Ceará. Fortaleza com certeza, lá deve estar frio, frio, frio. Você já foi em Fortaleza, Carla? Fortaleza não, acho que não. Eu fui em Fortaleza uma vez em 2014, em uma filhada do Brasil, em novembro, a gente teve que andar assim, 150 metros. A gente morria, porque a gente fazia assim com o ar, é como se fosse dentro de uma sal, no ar queimava tudo assim. Meu Deus do céu. É que você é do sul, ou não? Não, eu sou do Espírito Santo, que é do Sudeste. Ah, você é do Espírito Santo, é verdade. Uai, aqui é quente. Sim. Só que lá, assim, nossa, lá o negócio... É verdade, eu me confundi. Achei que você era. Na verdade, aqui, esses dias, está igual lá, porque aqui está fora do normal, assim, muito fora do normal. Calor excessivo. 5, 6 graus a mais do que era para estar agora, nessa época, então, assim, está mais ou menos assim. Se tiver que andar no sol, vamos lá. O Augusto Oliver, ele complementou aqui, ele colocou a frase certinha, o trabalho duro vence o talento, quando o talentoso não trabalha duro. É isso aí, como eu falei, 99% não trabalham, que acham que o talento só resolve. Mas é isso aí, o Augusto concorda plenamente. aí, já tem hashtag aqui, Rafa, Rafa palestrante. Tá? Já estão te marcando aqui, tá? Se o povo, a voz do povo é a voz de Deus, hein? Se o povo começar a pedir... Tem que ir. Tem que ir. Isaac Souza, só tem monstro aqui. Isaac vai estar lá também, no evento. Isaac é aluno de muito tempo. Gabriel também, Gabriel Moura também, aluno e amigo, lá de BH, grande BH. Tô pensando aí nesse evento ao vivo aí, hein? Ah, deve ser o Rio Grande do Sul, não é não? Porque no meu... Não sei qual é, mas não pensa não, bora. Acho que ele já tá inscrito, se não estiver inscrito, rapaz, você vai se ver comigo, hein? Ele tava lá na primeira edição. Tá na linha de lá, Carla, um bom blog de entrada, antes de ir pra aprovação, deve conter nos artigos links para outros artigos, dentro do mesmo blog, fazendo referência aos seus assuntos. Na verdade, eu acho que eu entendi a sua pergunta, fiquei um pouco confuso, mas eu acho que eu entendi. Mas assim, eu uso os links, sejam eles internos e externos, desde que eles façam sentido. Eu sempre tento colocar um link externo, por exemplo, de um outro artigo dentro daquele mesmo blog, mas desde que faça sentido. Eu não fico fazendo nada muito forçado, não. Então, se você tiver ali artigos que fazem parte de um mesmo assunto, eu acho legal se você colocar, mas eu só não entendi se você colocou isso. Eu estou aqui na próxima. Acho que você já escondeu quando falou do anunciante. Ter foco no parceiro que está anunciando. Acho que é mais ou menos o que eu falei. Ter ideia de quem vai anunciar, de qual produto ou serviço que pode ser vendido através daquele artigo. acho que é mais ou menos isso. Deu para entender melhor agora? Mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso aí. Mas ela também, ela fez, não foi nem uma pergunta, acho que foi mais um... Ah, eu me referi aos links que você me respondeu. Obrigado, aí já está certo. A Jamile, o que haja dessa nova onda da newsletter, newsletter, newsletter? Eu não sei. Mas uma nova onda? É uma nova onda? Parece que newsletter sempre esteve aí? Não sei se... Bom, para mim, para mim, tá, Jamile? Eu não tenho uma visão, eu tenho uma visão micro do mercado também, porque eu fico vendo aqui as coisas que eu estou vendo, meus alunos e tudo mais, eu não consigo ver por cima. Mas não sei, não estou sabendo de uma nova onda, assim, de newsletter. Parece que todo mundo sempre usou. É, talvez algum novo... Chegou algum novo profissional ainda que da noite para o dia se tornou... A referência, né? Pode ser. E falando que agora, porque quer vender um curso, não sei, pode ser isso também. Pode ser. Vamos lá, Gabriel. Mas assim, respondendo, newsletter, se funcionar para você dar resultado, ótimo. Você só vai ter um pouco de dificuldade em encontrar, às vezes, uma ferramenta ali que seja um preço... Um preço ok. Você vai ver o que você procurar. Mas depois você... Se você fizer, você conta para a gente. Vamos lá, Gabriel. Hoje vocês têm escalado com limite de lance ou custo do resultado no Facebook? Cara, eu não faço limite de lance no Facebook. Para mim, nunca dá certo. Você faz sempre aberto? Sempre faço aberto. Todas as vezes. Mesmo que... Gabriel, mesmo que eu tenha lá... Exemplo. Mesmo que eu tenha a minha... Eu tenho lá a métrica de, sei lá, 50 centavos. Se eu mesmo que eu colocar um pouquinho a mais para mim, para a estratégia do jeito que eu faço, nunca dá certo. Nunca tenho a mesma entregabilidade. Então, eu não faço limite de lance, não. Você faz, Gustavo? Faço. Para você dar certo. E aqui eu também vou responder. Ô, Gabriel, antigamente eu só fazia limite de lance. Hoje a gente sempre faz um... Um teste a B aqui, tá? A gente roda uma com limite de lance e outra com custo do resultado. Depois você me ensina isso daí que eu vou querer... Que eu vou querer aprender a fazer da forma... Do jeito certo. Não, assim... Se você está escalando e não está tendo problema, qual é o problema do Facebook? O Facebook, ele é muito... É ansioso, né? Se ele ver você cada vez escalando mais, ele fala, opa, peraí, o pessoal está ganhando dinheiro. Eu estou ficando só com essa merrequinha, eu quero mais também. E aí ele vai e sobe. E você sabe, um centavinho que ele sobe, já afeta... Às vezes já dá uma... Às vezes já pode ser o Roy que vai embora, né? E é incrível. Um centavo, às vezes está com o Roy monstro. Vamos lá. Professor Rogério, português para concurso. Gustavo. Gustavo, parceiro desde os tempos da revista Blogosfera. O grande professor Rogério. Rapaz, você lembrou da revista Blogosfera? Caramba! Revista Blogosfera foi uma revista... Eu e meu amigo Leonardo fazia parte da titulação e eu escrevia os artigos da revista e também ia atrás de outros blogueiros para escrever. E a gente lançou seis edições. Era uma revista mesmo, mas um PDF, né? Aí a gente ia transformar isso num startup, ia realmente tentar virar alguma coisa, passar para o aplicativo, mas aí o tempo correu. Foi em 2011, 2010, 2011. Cara, que legal. Nossa, eu tenho muito orgulho da revista Blogosfera, Pena. Não saiu do papel. Não saiu do papel, não. Ela nem chegou no papel. porque ela nem perdeu. Mas era lindo. O Leonardo é... Ele que faz ainda os meus crachás, tudo lá do evento, essa parte gráfica aí, parte gráfica de mídia, ele que faz para mim, mas hoje nem trabalha mais com isso, nem com cafeteria, mil anos também, questão de café. Fantástico, porque a gente não teve tempo de tocar. Aí o Rogério fez outra pergunta. Carla, há necessidade de uma safe page antes que o usuário chegar no artigo que desejamos anunciar? Professor Rogério, eu não sei o que é uma safe page. Essa é uma página, eu chamo de PA, por exemplo, página de site. Você deve chamar de landing page. É, na verdade, eu procurei safe page no Google enquanto me fez a pergunta, e está aqui que tem uma empresa que chama safe page, que oferece solução de otimização, segurança e facilidade. Então, eu não sei se o Rogério está se referindo como se fosse uma página de pouso, uma landing page, ou se é uma ferramenta de prevenção de tráfego inválido. Eu não sei o que é uma safe page, me desculpa. Se você puder contextualizar, aí eu te respondo. Porque, às vezes, eu uso o que você está falando, mas não conheço por esse nome. Vamos lá, Letícia Ferre. Ô, professor Rogério, você faz a pergunta aí com a gente. Letícia Ferre, como otimizar um artigo por qual a campanha no MET está indo muito bem, porém, o RP1 do artigo está baixo? Olha, Letícia, inclusive, tem um vídeo que eu gravei para o meu canal que eu falo exclusivamente sobre esse assunto. Primeiro que a sua campanha, Letícia, ela só está indo muito bem, provavelmente porque você já fez campanhas de assuntos similares para você poder chegar nessa ideia, né? Porque a gente nunca... Se a campanha... É uma campanha nova que você nunca testou esse assunto antes e ela deu uma métrica que seja cinco centavos, mas ela não te deu resultado, não necessariamente significa que a campanha está tão boa assim. Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer para tentar melhorar melhorar esse RPM. Uma dessas coisas é mexer um pouco na estrutura do seu artigo, mexer em relação às palavras-chave que você está usando. Você pode também ver... Faz uma pesquisa no Google quando você for escrever seus artigos, usando essa palavra-chave, vê quais são as perguntas relacionadas. Tenta escrever, faz como se fosse uma faquizinha dessas perguntas, você tem que inserir essas perguntas lá, porque uma das formas que o Google exibe anúncio no nosso blog é de forma contextual, então ele entende o que a gente está falando. E vê se essa sua campanha realmente está indo tão bem assim e recomendo para você conseguir se aprofundar um pouco melhor. Depois dá uma olhada no vídeo que eu já gravei, está lá no meu canal, que é específico sobre aumentar o RPM. Eu tenho certeza que vai te ajudar até muito mais do que eu ficar dando dicas aqui breves. Até eu vou ler. Até eu vou assistir. Vamos lá. Outra coisa aqui, também poder reforçar isso aí, talvez está até lá. O que a gente tem que ver também, ô Letícia, esse assunto paga bem quando você pesquisou, tem isso também. É uma coisa que eu venho batendo nessa tecla. Às vezes a gente escreve, eu também já fui assim, escrevi artigo por escrever. Só que aí a gente tem que, hoje eu só escrevo, eu só passo para alguém escrever se realmente o artigo, ele tiver anunciantes que pagam bem para poder aparecer para ele. Se não, tem isso também. Porque às vezes, se realmente não tem, aí não adianta. Eu acho que aí não tem como fazer milagre. Mas aí, Letícia, dependendo do que você está anunciando, talvez eu te confunda um pouco, mas eu vou falar mesmo assim. Dependendo desse RPM, se você der uma observada que não tem muitos anúncios, por exemplo, numa rede de pesquisa, até tem para lá. Provavelmente na rede de pesquisa, se não tiver muitos anunciantes, vai ficar muito mais fácil. Talvez você conseguir ter um resultado nesse sentido. Mas, enfim, eu não conheço o teu contexto, tá? É só uma possibilidade. Rapaz, agora o pessoal engatou aqui uma... Igor Lorenzetti. Dicas para usar o Facebook Ads para AdSense. Até hoje, não consegui ter bons resultados. Então, peraí, Igor. Daqui a pouco vai chegar. Só deixa eu... Só deixa eu lembrar vocês o seguinte, olha. Dia 19 e 20 de abril, nós vamos ter a segunda edição do AdSpert em Google AdSense. Vai acontecer lá em Ribeirão Preto. Uma estrutura fantástica. lá onde fica a Join Ads, que é uma Dex. E a gente ainda tem vagas ainda, tá? Só que é um evento presencial. Então, em algum momento, essas vagas vão acabar, tá? Então, se você quer estar lá... Não é só ouvir a palestra, mas realmente estar nesse ambiente de network com a Carla, com o Gustavo, com o Douglas Bacan, que é o CEO lá da Join, com o Rafa Russo, também que é o gerente lá da Join, com a Débora Bacan, com o Gimael, que já esteve aqui semana passada, com o Almi Frois, que esteve aqui semana passada, cara. Especialista em SEO. Com a Lini Bosa, que vai estar aqui essa semana também comigo, que é a contadora dos publishers, né? Posso dizer assim? Realmente, ela atende quase todo mundo e entende muito de leis aí para te ajudar nessa questão com a receita, para você não ter problemas com ela. fora isso, conviver com mais de 150 pessoas lá, que estão muitas vezes ou com o mesmo problema que você, ou um pouco à sua frente, ou um pouco atrás de você em alguns assuntos, tá? Então, se você quer ter esse ambiente, esse é o momento, tá? Embaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link para você clicar, vai lá, dá uma olhada no evento. Ficou com dúvida? Lá no finalzinho tem um botão para você mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, tá? Mandar uma mensagem sobre o evento, tá, gente? Aí, e se não tiver dúvida, fazer sua inscrição e vir participar com a gente, tá? faltam 30 dias, né? Hoje são dia 19 de março e o primeiro dia do evento é dia 19 de abril. Então, vamos ter palestras no primeiro dia, vamos ter um coffee break lá para vocês. Para almoçar, não precisa sair do local, tem restaurante embaixo, né? Embaixo de onde está acontecendo o evento, vocês vão poder, não precisa sair do local. À noite, a gente vai ter um happy hour no primeiro dia, um happy hour bem leve, para o pessoal conseguir chegar vivo no outro dia, tá? E aí, no segundo dia, a gente vai ter mais algumas palestras, depois a gente vai ter, gente, workshops, tá? Ou seja, mão na massa mesmo. As palestras são dicas direto ao ponto, mas workshop é mão na massa. Se você quiser levar o seu notebook, você vai poder acompanhar, fazer junto, tá? Mas você vai sair dali nesses dois dias com a cabeça explodindo. Terminou tudo? Fez a foto lá de todo mundo no evento para poder mostrar para os patrôs, para os patrões em casa que estavam realmente, aí pode ir para o... Aí sim, a gente vai ter um happy hour, e aí não tem hora para acabar, não. Segundo me disseram, né? Não tem hora para começar. Então, gente, não perde. O link está aqui e eu vou colocar também, daqui a pouco, enquanto a Carla responde aqui a pergunta, eu vou colocar também o link aqui no chat, tá? Mas quem que vai assistir na gravação, o link está aí na descrição do vídeo. Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Igor, dicas para usar o Facebook Ads para a licença. Até hoje não consegui ter um dos resultados por lá. Boa, Igor. Seguinte, cara, eu desconheço outra forma, sabe, de você conseguir ter resultado com qualquer plataforma que seja, não ser realmente testando. Eu sei que pode parecer às vezes meio frustrante responder isso, mas é porque realmente é você fazer cada vez mais testes, para te dar uma dica de tudo que eu posso te falar aqui antes de testar, não deixa de testar os formatos adequados para as dimensões que o Facebook te oferece. Então, por exemplo, a gente e eu também vinha de onde a gente fazia muitos anúncios no formato um por um. Começa também a testar nos formatos de Reels, que é 16 por 9, se eu não me engano, ali para o Stories, tenta fazer vídeo, tenta fazer vídeo, faz imagem e vai testando imagem, vídeo, testa os formatos, faz quadrado, faz a dimensão de Reels, que eu acredito que você vai conseguir encontrar alguma coisa que vai sobressair para que você tenha resultado. E, óbvio, não vai botar uma grana significativa, mas continua seus testes, porque até hoje o Facebook ainda é responsável por grande parte do meu resultado. Isso aí. Está falado. Atanana, uma última dúvida. Tem teste que vocês anunciam? é barato porque a concorrência é menor. Isso pode ajudar a trazer visualização no blog. Anani, eu ainda não utilizo o Pinterest, ainda está na minha enorme lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer. Então, eu... eu nunca fiz também para o Pinterest, mas eu tenho alunos que têm muito resultado tanto no orgânico como anunciando. Mas é aquele negócio, tem que ver se o seu nicho encaixa. Não é qualquer nicho também, não. Tem que ver os nichos que mais se desenvolvem lá e aí focar nisso aí. Isso, às vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade, tá, pessoal? A gente quer entrar numa nova fonte de tráfego e quer fazer como estava fazendo na anterior. cada uma... não é só a fonte de tráfego, não. O público que está lá, ele age diferente lá dentro. Então, vocês têm que entender isso primeiro antes de começar a colocar dinheiro. Professor Rogério, isso, chamei de safe page uma página para evitar tráfego inválido mesmo. A Cláudia daquela pergunta. Professor Rogério, eu uso... Eu não chamo de safe page, nem sabia que tinha esse nome, mas sim, eu utilizo uma ferramenta que me ajuda na prevenção de tráfego inválido. Nunca é uma ferramenta que bloqueia tráfego inválido. Sempre é uma ferramenta que ajuda. Hoje, a nível de AdSense, porque recentemente eu voltei, um projeto que eu tinha para dentro do AdSense a fins de teste para ver lá os lances de CPM como é que ia ficar. E eu uso uma ferramenta que chama CliqueSize. Dentro da CliqueSize existe uma outra ferramenta que chama BotZapping. É o BotZapping da CliqueSize que eu uso para poder fazer a prevenção de tráfego inválido. Eu já tinha usado no outro projeto e, sinceramente, nunca tive o problema de desconto significativo de tráfego inválido. Não tive problema com banimento também. No AdEx, eu uso Security Copy, mas aí o Security Copy não é uma ferramenta... Bom, eu não conheço ele como uma ferramenta que você consegue ir lá e assinar. Deixa eu ver se tem. É uma ferramenta que a Join Ads tem. Agora, eu não sei nem se a Join Ads desenvolveu ou se é uma ferramenta que a Join Ads assinou, mas aí a Join libera de forma gratuita para a gente. Security Copy da Join Ads e, então, o BotZap da Clixiz. E Deus? Que a vida do blogueiro é essa? A gente bota a ferramenta e fala, Deus, não me deixe ser banido. Preciso pagar minhas contas. Qual dica vocês dão para quem tem sites aprovados e não consegue gerar visitas e não tem recurso financeiro para fazer tráfico? É Tarlin? Será mesmo? Tarlan? Não sei. Olha, a primeira coisa, talvez tenha sido só a forma que você escreveu, tá? Talvez você, não sei se você tem sites no plural mesmo ou se foi só uma forma de você fazer essa pergunta. Mas antes de qualquer coisa, como você está perguntando a nossa opinião, se você está com pouco recurso e você não está conseguindo ter resultado, foca em uma coisa só. Foca em um blog só até esse blog te dar resultado. E se você tem pouco recurso financeiro, cara, aí, aí a gente tem que dar uns pulos. Por quê? Você vai ter que ter. Não tem como. Eu não conheço, eu não sou boa em estratégia orgânica, mas eu acredito que até mesmo para você fazer estratégia orgânica, você tem que ter dinheiro, porque como é que você vai sobreviver? Como é que você vai comprar, por exemplo, uma hospedagem? Como é que você vai comprar uma ferramenta igual um WhatsApp que não é uma ferramenta barata? Eu, quando eu precisava de dinheiro para manter o meu blog, eu continuei sendo redatora. Então eu fazia meus freelancers dentro da internet e ganhava uma grana que me possibilitava duas coisas, ter paz, porque eu sabia que eu ia ter como sobreviver e manter meu projeto. Cara, sinceramente, eu desconheço de outra forma. Ou você apresenta esse teu projeto, mas tem resultado difícil para uma pessoa muito rica e ela vai financiar teu projeto. Você tem essas possibilidades. Isso foi uma das coisas que eu fiz. Eu banquei meu projeto durante um tempo e depois eu fiz um amigo que era rico e falei, cara, deixa eu te mostrar aqui o que eu faço. E eu sempre fui mais descarada. Então eu mostrei para ele que eu tinha resultado, que eu tive resultado um, dois meses e depois uma pessoa que virou meu amigo ele financiou meu projeto durante um tempo. Isso ajudou também. Mas você precisa ter resultado, entendeu? Então assim, até para você chegar numa pessoa que tem grana, você vai precisar se virar. Porque a pessoa que tem grana, dependendo da pessoa, ela vai querer investir. o pessoal quer fazer mais grana. Então é uma possibilidade também. Mas tem que ter resultado. Então olha só, o que eu recomendo aqui a mais? Estudar. A Carla falou, você tem que ter resultado. Você vai estudar. Entendeu? Você vai estudar, não tem dinheiro para comprar um curso. Tem conteúdo no YouTube? Tem. Mas olha, sempre quando tem um método é mais fácil. Então, você não tem dinheiro para comprar um curso? Custa a Carla, meu curso é quarenta e poucos reais por mês. Inclusive, Gustavo, eu também quero ser sua aluna. Não sei se está aberto, mas eu faço, eu quero muito aprender um pouco mais com você também. Eu já sou aluna de um outro publisher, que é o Luciano, mas também quero ser sua aluna. É o Luciano Cocato, que também é um dos nossos palestrantes. Ah, ele é fera. Ele é fera. Ele é meu professor também. Isso. Seu mentor, né? Meu mentor, exatamente. Meu mentor. Pode ser o meu também, já falei com ele. Falei que agora eu não posso porque nessa correria de evento vai ser o governo eu entrar nisso. Nos últimos trinta dias agora é onde realmente o tempo fica escasso, mas eu já falei com ele. Se não quer nem saber, se a gente separar um espaço pra mim aí a partir de maio. Então, vai estudar, tá? Quarenta e poucos reais por mês. Não estou falando que você comprar o meu curso nem da Carla. Compra outros cursos aí. Ou contrata alguém que vai te ensinar, você vai pagar. Vem cá, me ensina. Pega na minha mão aqui. Vai aprender a fazer. Aprende SEO também, porque eu sempre ensino até para os meus alunos. SEO nunca é demais. Faz o básico, você já vai estar fazendo aí o Almir, que é o especialista de SEO, e fala isso. Faz o básico, você vai estar fazendo mais do que 80% do pessoal faz. O básico. O rejãozinho com arroz. Então, isso já vai te ajudar um pouco. E começa realmente a se tornar uma pessoa. E aí, você pode fazer isso que a Carla falou. Procura alguém que a gente queira investir, mas você tem que ter, como ela falou, você tem que mostrar, porque ele é investidor, não é doador. Então, ele quer investir e todo mundo pode ganhar. Ou então, é o que eu tenho comentado muito lá na minha comunidade, eu fiz até uma aula sobre isso, Carla, para colocar lá, porque às vezes a pessoa começa e fala assim, ah, eu tenho dificuldade de criar blog, mas eu sou um ótimo gestor de tráfego. Ó, que beleza. Quem aí é bom de criar blog e escrever? Cara, aqui, ó. Se juntem, façam uma sociedade, façam um contrato. Virem sócios, você vai fazer o tráfego e você vai fazer. E talvez você consiga isso com uma pessoa que esteja com dinheiro. Olha, eu queria ler o blog aqui, mas eu não sei o que fazer agora, mas eu tenho dinheiro para investir, só não tenho. E vocês vão lá e trabalham juntos durante um tempo. Façam um contrato, realmente façam um contrato, façam tudo direitinho, precisa ter dor de cabeça depois e comecem assim. Então, assim, ou como a Carla fez, começa a procurar uma outra maneira que você possa ganhar um dinheiro a mais, começa a instalar blog, criar blog para os outros. se você está em algum curso já, em alguma comunidade, tem um monte de gente que tem dificuldade em criar o blog, vai lá, cobra um valor acessível e vai pegando aquele dinheiro e já fala assim, o dinheiro que eu vou guardar durante um mês, quando tiver uns dois mil reais, eu vou começar a fazer uns testes aqui. E aí você começa a fazer isso. Só o que eu recomendo é, acho que a Carla vai na mesma linha, você não vai tirar o dinheiro que você precisa e usar isso aí achando que isso é matemática não, que você vai colocar 100 e vai pegar 200 para o outro lado. Você tem que aprender, isso não é sorte não, nem é sorte nem é matemática, isso é uma ciência que você tem que aprender. Você vai complementar? E pelo amor de Deus, gente, não saiam por aí abandonando o emprego de vocês, mandando o patrão de vocês por favor, controle a emoção e vai dar certo, confie e faça dar certo. Mais do que eu ficar falando ai, nossa, vai dar certo, parece papo, cara, bota na sua cabeça que você vai fazer dar certo e vai fazer dar certo mesmo. Você vai enfrentar dificuldade para caramba, você vai chorar, tem dia que você vai ficar frustrado. Até hoje tem dia que às vezes eu estou meio frustrada com algumas coisas e acabo, tenho os meus dias ruins, tenho os meus dias bons e a vida da gente é feita disso mesmo, dos dias que vão ser mais difíceis, dos dias que serão cara, eu acho que dias fáceis, eu não sei se tem, o dia fácil é quando eu pego o dinheiro do meu lucro e vou fazer alguma coisa... Vai gastar tudo. Nossa, nunca mais. Hoje é difícil, né? Hoje é difícil gastar o pagamento todo, né? Não, quem viveu a Carla Vitti, rainha do camarote, viveu, quem não viveu, não viverá mais, porque nada a ver comigo, foi só um surto. Quem me viu, me desculpe, não era eu. Me hackearam, não era eu. É, me hackearam, era o álcool. Eu nunca tinha bebido antes, me fez mal. Oh, meu Deus do céu. Tá bom, gente, mas é isso. Tá, então, é isso aí, gente. Não vai nesses gurus aí, mandar o... que os gurus mandam vocês, mandar o patrão para aquele lugar, mandar o chefe para aquele lugar e tudo não, tá? Porque amanhã você pode ser o chefe e não ter como pagar as contas da sua empresa. Então, fica esperto aí. Isso é um negócio como outro qualquer, isso aqui não é dinheiro fácil, não. Tá? Então, fica tranquilo aí. Então, vamos lá, para a gente encerrar, que o tempo está passando, já é uma hora e dez. Eu só quero comentar aqui que o Lucas está super feliz, que ele achou uma URL. Ah, eu ia até agora. Lucas, eu estou em falta de te responder, mas desculpa, eu realmente estou com a agenda aqui terrivelmente lotada, mas parabéns, eu estou te falando, você é uma das pessoas que eu sempre falo também que vai dar certo, cara, e está dando certo. Parabéns, viu? Isso que você está conseguindo agora é fruto do seu total esforço, mas obrigada por compartilhar aqui comigo e compartilhar com a gente. Valeu. Parabéns, Lucas. Aproveita aí e escala o negócio, e não fica só nessa URL, não. Pelo amor de Deus, sim. Procura outras aí. O dinheiro que ganha com essa você já reinvista. Se eu te falar que eu rodei mais de um ano uma URLzinha de consulta de CPF na época, foi nos dois mil e dezoito, rodei, viu? Rodei muito tabula também. Foi bom. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Tabula é bom enquanto dura, né? É. Tanane, obrigado por essa live. Obrigado também por vocês estarem contando. Obrigada, Tanane. Professor Rogério, muito obrigado pela resposta, sucesso para vocês. A pessoa está se despedindo aqui, né? O Igor Lourensetti, Luciano é top demais. Lucas Pereira, sou gladiador da Carla. Aí, ele repetiu aqui. Hoje, achei minha primeira URL lucrativa. Obrigado, Carla. Te amo. É isso aí. Obrigada pelo carinho. É isso aí. A gente, como professor, a gente fica muito feliz quando vocês começam a ter resultados. Eu fico feliz de verdade. Com certeza. A gente não é como outras pessoas por aí que só vendedor de curso, não, tá? Nós somos realmente professores e o professor quer sempre que o aluno supere ele. Acho que é a maior... Nossa, tem tantos alunos que transformaram pessoas tão grandes aí no mercado que, para mim, é um orgulho quando ele fala... Comecei com... O próprio Douglas, né? Eu estou lá no... Fui lá conhecer o Douglas, fui lá na Joy. Mas a gente não lembra de aluno, assim, né? De todo mundo. Poxa, mais de 10 mil alunos. Aí ele falou, eu queria falar uma coisa para você. Você não deve lembrar, mas eu já fui seu aluno. Não é mesmo? É, no curso lá, é prazer de ciência. Eu te mandava um monte de pergunta por e-mail, te incomodava. Você devia achar que era o cara mais chato do mundo. Você me respondia com maior educação, maior paciência. Eu falei assim, ah, mas eu não... Se eu achasse que você era chato, eu ia lembrar de você, né? Então, assim... Se eu procurar aqui nos meus e-mails, eu vou achar porque eu sempre uso o mesmo e-mail. Mas as pessoas verdadeiramente participativas, elas não são pessoas chatas. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. São as pessoas que a gente lembra, com carinho. Pessoa participativa é diferente. Aí foi e falou, não, eu tô aqui por conta de você. Eu falei, o que é isso? Aí depois chegou lá no podcast, ele voltou a falar ao vivo. Ele falou assim, pro professor, o professor fica todo bom. Você quer mesmo? Caramba, que legal. Fica sem saber o que falar, né? Que legal e tal. Porque, cara, é isso que o professor, ele fica... Quando eu vendedor de curso, ele fica com raiva. Ele fica com inveja. Raiva não, fica com inveja. Ah, como assim? Eu ensinei... Eu passei a perna nele, vendi um curso pra ele, ele ganhou dinheiro com aquilo que eu vendi pra ele. Não era pra ganhar. Como assim? Nem dá certo. Nunca nem testei. Como que ele ganhou? Não dá mais ou menos isso. Enquanto que a gente, não. A gente realmente ensina que o primeiro ensino que faz. E a gente ensina mesmo pra tentar ajudar a transformar vidas, né? Isso é fantástico. É fantástico mesmo. Sensacional. Vamos lá. Gente, não estou me encerrando, só vou ler aqui as últimas... O Isaac, acho que sou aluno há uns oito anos meus blogs quando tem algum problema eu sempre lembro do Gustavo. Ai, ai, é mesmo. Isaac também é um... É outro que é... Só não conheço pessoalmente ainda, se eu não me engano, mas a gente vai se conhecer agora no evento de 19 e 20. Ele já está com a inscrição dele garantida. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradecer demais. Lembrar novamente, o link está aqui na descrição, tá? Se inscreva enquanto tem vaga. No evento de... Que aconteceu no ano passado, eram bem menos vagas. Eles falaram, gente, a vaga vai terminar. Depois teve umas 30, 40 pessoas que me procuraram querendo o ingresso. Teve uma pessoa que ficou com raiva de mim, falou que nunca mais assistia nada meu, não me seguia nem nada. Te jogou uma praga. Porque não é justo isso. Não dá oportunidade pra todos. E rapaz, é um... Não, porque vocês são assim. Tudo que vocês falam que está acabando, mas nunca está. Como é que acabou? Falei, mas eu não sou assim. Falei, está acabando e acabou, porque não é curso online. Não, eu sento na escada. Não, meu amigo, não pode. Não tem nem escada lá pra você sentar. As pessoas têm que entender isso, que há um limite, e a gente tem que fazer isso. E a gente corre pra vender o mais rápido. O seu porquê? Pra poder, realmente, ter tempo de se planejar com mais calma. Tem que fazer ingresso. Tem que fazer ingresso. Tem que fazer crachá ainda, gente. Então, eu gosto de levar os crachás bonitinhos, assim, com o nomezinho, todo mundo. Esse aqui é o crachá de professor, né? Do ano passado, que era diferente do crachá de aluno. A Carla tem um dela. E eu acho que tem, eu sou de algum fã. Não, eu guardo. Então, é isso, Carla. Obrigado. Mais uma vez. Sempre que você vem aqui no canal, é maravilhoso. O pessoal fica pedindo. Ah, chama a Carla de novo. E é sempre um prazer trazer você aqui, porque você realmente fala, você é como eu, você não se importa de realmente querer ajudar as pessoas. Então, isso é fantástico. Vem pra pessoa aqui que a pessoa não quer responder nada. Fica dando volta nas perguntas. Aí você vai direto ao pontão. Muito obrigado novamente. Gustavo, obrigada. E, cara, parabéns por toda a sua participação aqui que você tem dentro do mundo dos blogs, da monetização. porque eu também já vi seus vídeos, já comentei vídeo seu há muito tempo atrás. Então, obrigado e parabéns por ter aberto essas portas que hoje a gente posta aqui. E pra quem for no evento e quiser conversar, gente, pode parar, pode me chamar, pode parar que eu adoro que vocês me contem coisas, que você compartilhe alguma coisa. Pode ficar à vontade, tá? Eu vou estar lá os dois dias. Dois, né? São dois dias. E fiquem à vontade. Me chamem, vamos conversar, vamos trocar ideia. E é isso aí. Muito obrigada, Gustavo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Ah, lembrando, amanhã tem live também. Então, quem não está no grupo do WhatsApp, tem o link também aqui, entra no grupo pra ser avisado no horário. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.